A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que não houve responsabilidade objetiva da Companhia do Metropolitano de São Paulo na morte de uma passageira que caiu nos trilhos e foi atropelada pelo trem após sofrer mal súbito. O acidente ocorreu em outubro de 2010 na estação de Barra Funda. O viúvo e os filhos da falecida, que tinha 29 anos na época, ajuizaram pedido de indenização por danos morais e materiais, apontando que o serviço prestado pela Companhia teria sido defeituoso. Em primeira instância, os pedidos foram julgados improcedentes. A decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que houve defeito na prestação do serviço e omissão do transportador. Por reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa, a Corte Estadual concluiu que ela deveria indenizar os familiares da vítima, mesmo na ausência de culpa. No Superior Tribunal de Justiça, o metrô de São Paulo e a asseguradora sustentaram que, na responsabilidade objetiva, é preciso haver a demonstração do nexo causal entre o dano e a atividade do agente supostamente causador. Alegaram que não houve defeito no serviço, pois o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da passageira, que, sendo portadora de epilepsia e apresentando sintomas de crise como dores de cabeça, preferiu entrar sozinha na estação, em vez de procurar atendimento médico. O relator ministro Luiz Felipe Salomão lembrou que, no âmbito das relações de consumo, somente existe responsabilidade civil por fato do produto ou do serviço quando houver defeito, e desde que esse defeito seja a causa dos danos sofridos pelo consumidor, o que não ocorreu, pois o serviço estava funcionando em condições normais, inclusive quanto à fiscalização do local. O ministro afirmou não haver dúvidas de que o acidente decorreu de caso fortuito, devido à convulsão sofrida pela passageira na estação, que não seria possível antever ou prevenir. Por maioria, a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Companhia do Metropolitano de São Paulo. Para os ministros, não foi provado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano. Legenda Adriana Zanotto